Em cruzamento pra área, Rafael Miranda tocou, olha só, abre o Paulo Henrique! Gol do Atlético! Paulo Henrique! No cruzamento do zagueiro Marcos, a bola desvia e vai sobrar limpa pro Paulo Henrique na cara do Rogério Senne. Na marca dos 37 minutos, o Atlético abre o placar no Monomim São Paulo, 0 Atlético 1, Maurício Noriega. Foi muito esperto o Paulo Henrique, acompanhou de maneira muito inteligente a jogada, ele não tira o olho do desenrolar da jogada em nenhum momento.